E o Café com TV está de volta para mostrar que a produção de pitaia vem ganhando espaço e caindo no gosto dos mineiros. A nossa equipe visitou uma propriedade no centro-oeste do estado e mostra quais são os segredos para isso. Os pés de pitaia estão carregados, uma fruta colorida que chama a atenção pela aparência. A pitaia, nesta fazenda em Moema, na região centro-oeste do estado, a colheita começou em outubro do ano passado e deve terminar no mês que vem. Na hora da colheita, a gente tem que escolher as frutas mais bonitas, tem que tirar elas com cuidado para não estragar, dá bastante trabalho. Tomamos espinhada, mas é bom, servir sim é bom. A pitaia, também conhecida em alguns lugares como fruta dragão, é originária do México, mas vem ganhando espaço no Brasil. O Arlen é engenheiro agrônomo e há oito anos resolveu apostar no cultivo. No início, fui chamado de louco, ninguém conhecia, é uma fruta nova na região. Mas hoje o pessoal já se adaptou, já tem mais gente plantando, comercializando. A procura pela fruta está só aumentando. O pé de pitaia é um tipo de cacto, uma planta muito comum em regiões de deserto. Uma espécie resistente, que não exige muitos cuidados, mas com características muito peculiares. Principalmente durante a floração, época em que a lavoura fica ainda mais bonita. Tem que ficar atento com a polinização, porque a flor abre à noite e de manhã ela fecha. Então, tem que ter muitos insetos polinizadores para estar fazendo essa polinização e gerar frutos graúdos. Na fazenda em Moima, a plantação começou aos poucos. Hoje, já são dez hectares dedicados exclusivamente ao cultivo da pitaia. O pé de pitaia chega à fase adulta três anos depois do plantio, quando são colhidas até 22 toneladas da fruta por hectare. E com a popularização da espécie, o consumo tem crescido cada vez mais. Tudo o que é produzido nesta lavoura tem comprador garantido. A produção é levada para supermercados aqui da região e também para Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Por dentro, a pitaia tem bastante polpa e pequenas sementes. São mais de 50 variedades da fruta. Todas têm em comum um sabor suave e levemente adocicado. A pitaia, além de atraente, a sua cor peculiar, muito atrativa, ela é riquíssima em fibras, antioxidantes, rejuvenescimento da pele, emagrecimento, ajuda muito no emagrecimento, perca de peso, regula o intestino, então é rica em vitaminas, fibras, minerais. É um excelente flúor. A demanda de consumidores está tão grande que a produção não tem conseguido dar conta dos pedidos. O plano é aumentar o plantio e, em breve, chegar ao mercado externo. Estou satisfeito, sim, com a lavoura, com o investimento. E eu pretendo ampliar, eu pretendo aumentar a área. A procura está sendo grande, não está conseguindo atender o pessoal, então eu pretendo aumentar, sim, a lavoura. Legenda Adriana Zanotto